Hoje eu quero conversar com você sobre fisiologia. A fisiologia do seu corpo, ela determina o seu estado de espírito. Se você está triste, muito triste, você pode perceber que as pessoas, quando elas estão tristes, elas falam baixo, os seus ombros são meio curvados, elas olham para baixo, elas não têm força, nem mesmo muitas delas, para levantar e fazer uma caminhada, enfim, pedem comida em casa. Então, como trocar essa fisiologia? Você pode ficar dois minutos com as mãos na cintura, na posição da Mulher Maravilha. E você pode cantar alto. Escolhe uma música que você adora e você começa a cantar alto para você mudar o seu estado de espírito e a sua fisiologia. Se eu pedisse para você fazer um exercício, você pega uma folha de papel, você divide ela ao meio. De um lado, você escreve as emoções positivas que você teve nos últimos três dias. E de outro lado, você escreve as emoções negativas que você sentiu nos últimos três dias. Você vai ver quantas emoções você sentiu. Não vai chegar a 12. E metade delas deixa você se sentir um lixo. A meta que molda a nossa vida, a sua vida, são as emoções. São sete crenças. Essas crenças, elas definem você. Imagina que a sua crença, ela te diz que você é uma pessoa que nunca chegará aonde você deseja. Se você é uma pessoa que diz, ah, eu nunca vou emagrecer. Ah, eu não consigo emagrecer. Você repete tanto o mesmo assunto, a mesma frase, que isso faz com que você acredite que isso seja uma verdade. Uma crença, ela é uma verdade absoluta para você. E tudo aquilo que você acredita e você sente, é exatamente aquilo que você vai ter. A pergunta é, você domina as suas emoções? Quantas pessoas você conhece que, por mais feliz que elas estejam, elas dão um jeito de ficarem tristes? E quantas pessoas você conhece que, por mais triste que elas estejam, elas dão um jeito de ficarem empolgadas? Isso chama-se fisiologia. É não deixar a tristeza contaminar a sua mente e nem o seu corpo. E você tem esse poder. Então, eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês. Para você passar dois minutos com a pose da Mulher Maravilha. E se você estiver triste, você precisa sair desse tédio. Você vai escutar uma música. Você vai cantar essa música. Você vai dançar essa música. Lembre-se, a minha meta é alcançar o coração de 100 mulheres da menopausa por ano. E ensinar essas mulheres a transformar as suas vidas em vidas mais alegres. E uma coisa eu te falo. Eu entrego resultados. Desconfie daquela pessoa que está te vendendo alguma coisa e ela não vive na prática. Eu vivo na prática. Um grande beijo da sua coach, Julia Kress. Se você está gostando desse conteúdo até agora, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E com isso, você vai ser avisada todas as vezes que eu postar um conteúdo aqui no canal. A propósito, são três vezes por semana que nós publicamos vídeo sobre climatério e menopausa. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí